O Universo se mede pelo nível vibratório em que está. A tua consciência vibra num determinado patamar. Pode ser acelerada, pode ser desacelerada. O teu nome interno, em que nível de vibração a tua consciência está? A matéria densa vibra tão lentamente que parece parada. O espírito vibra tão rapidamente que parece parado. São os dois extremos. E acelerar um ser é simplesmente aumentar o seu nível vibratório. Vocês já devem ter ouvido falar de Platão, por exemplo, na sua república, quando ele sonhava uma cidade ideal. Ele dizia, cuidado com a música que o governo dá às pessoas. Sabe por quê? Ele dizia, inclusive, eu conheço um estado pela música que os governantes dão ao povo. Porque música é padrão vibratório puro. E ela tem uma capacidade de te sintonizar com o padrão vibratório dela. Não pensem, nada é impune na nossa vida. Uma pessoa que está acostumada a ouvir músicas com vibrações muito grosseiras, muito agressivas, e dizem, não, isso não tem nada a ver com a minha vida. Eu sou uma pessoa de princípios, mas gosto dessa música. Esquece, em algum momento, diante de uma dificuldade da vida, a sua consciência vai correr para aquele padrão vibratório que ela tem afinidade. Daí que Platão falava da música como um elemento fundamental da educação. Existe um filósofo do século passado, que era Sri Ram, que dizia que evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Cuidado com as coisas que puxam a sua consciência para vibrações mais grosseiras. Isso não é impune, nada é impune na vida. A evolução é um aceleramento de vibração. É vibrar cada vez mais diante de coisas mais sutis, mais nobres, mais celestes, mais espirituais. Acelerar a sua vibração é crescer. Acelerar a sua voz Acelerar a sua ouvida Obrigado.